Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, como vocês podem ver aí pela thumb e pelo título, dessa vez jogaremos aí de Kayn na Jungle, rapaziada. Eu ainda não sei exatamente qual Kayn eu farei, mas pelas runas, velho, a gente vai ter que fazer o azul. Afinal, estamos com o primeiro ataque, né? E o primeiro ataque, basicamente, num grande resumo, é uma runa que prioriza campeões que dêem dano, né, cara? Campeões assassinos. Então, se eu inventar aqui, velho, de fazer o vermelho, eu acho que pra se pagar pela runa, eu teria que fazer, ainda assim, o Kayn com uma build de dano, cara. Tipo, seria um Kayn vermelho com uma build de letalidade, ou eu parto pro Kayn azul e faço ele com letalidade padrão já desde o início, entendeu? Eu não sei o que vai ser melhor, rapaziada, mas, enfim. Espero que vocês gostem do vídeo. Antes de mais nada, vocês curtirem, cara. Por favor, deixa um likezão, se inscreve no canal, caso vocês não sejam inscritos. A gente tá atualmente gravando umas gameplays com outros campeões, então, rapaziada, se vocês estiverem gostando e apoiando, mano, ou melhor, se vocês estiverem gostando, apoiem, por favor. Caso vocês queiram acompanhar as nossas famosas lives ao vivo, kick.com.br, reilol, o linkzinho passa na tela. E é isso aí, meus jovens lives, todos os dias a partir das 8 da noite. Eu vou tentar começar por aqui, rapaziada, porque o Kayn é um monaco que tem muito dano em área, né? O CD baixíssimo, que é 7 segundos pra uma skill que dá muito dano e é em área, cara. Então, assim como qualquer outro campeão que tem esse tipo de possibilidade, né, cara, esse tipo de skill, você pode tranquilamente começar fazendo a tua clear desse jeito aqui. Eu acho que vale a pena... Eu não sei se valeria a pena fazer esse... Esse head agora, viu? Pra ser bem sincero com vocês, acho que eu tô troll em fazer ele aqui agora. Mas tudo bem, não me preocupo muito não, o objetivo mais é... É a gente limpar os três campos aqui, cara, e tentar encaixar um gankzinho no bot, velho. Se é que vai ser possível. Provavelmente, velho, eu vou de... Eu vou de Kayn azul mesmo, viu? Tipo assim, contra o deer, velho, Kayn azul não vai ser legal. Ou será que eu inverto, velho? Faço Kayn azul, só que com o build do vermelho. Será que seria uma possibilidade, rapaziada? Será, velho? Aparentemente, nosso bot vai pegar a presa ali, não vai rolar o que eu queria inicialmente, que era o gankzinho 2, né, no level 2 ali dos caras. Infelizmente, não vai rolar, então... Tudo bem, eu posso tá tentando, na real, galera, o gankzinho aqui no mid, hein? A situação até que está bacana, hein, velho? A gente não vai conseguir matar o cara, provavelmente, pelo menos eu acho. Porém... A gente consegue, na pior das hipóteses... Dá um daninho, rapaziada. Pau. Pera aí também, né, ô Dona Saindra? Pera aí também, né, amigo? Eu sei que a tua intenção foi das melhores, mas... Aí eu não vou ter como não flashear e matar o cara também, mano. Me desculpe, meu irmão, me desculpe. Claro que, né, se a gente tivesse comunicação, esse tipo de play não aconteceria, porque, pô, o cara tava morto pra minha pessoa e não tinha como ele matar. Ele tinha gastado o flash, ele errou o charme. A gente, obviamente, né, velho, tava no lugar certo, na hora certa também, não tem como negar isso aí. Meu amigo, eu tô com... Nossa, será que eu já faço isso? Hum, rapaziada, será? Meus amigos, acho que vai dar merda, hein? Acho que vai dar merda. O Deer Fantasma vem em Flash Soraka Flash. Beleza, então o Deer... Ele farmou três campos também, também ganhou uma lane assim como eu. A diferença é que... Não, ele também conseguiu uma kill, mas na real o nosso bot pelo menos matou também. Beleza, isso me faz pensar, galera, que talvez ele vá fazer agora a topside dele. Eu não sei se ele fez a topside de gankou o bot. Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Então, eu vou tentar pegar isso aqui. Antes que ele venha pra cá. Apesar de que eu acho que ele não vai vir pra cá agora. Inclusive, eu era pra ter subido, dei muito mole. Eu vou tentar usar o negócio pra cima. Normalmente, eu diria pra lá. Eu tinha essa informação, sabia do risco. Mesmo assim, cara, eu deixei meu colega ir à morte, rapaziada. Trolei e não foi pouco, viu, rapaziada? Trolei e não foi pouco, manos. Eu posso pegar o Deer ali, velho. Porém... Acho que seria bacana se a gente desse mais um... Um gankzinho aqui, hein? Eu quero bater nesse cara aqui em especial, galera. Porque ele me dá a form, velho. Ele me dá a form, rapaziada. A form é azul. Ele e a bot lane. Só que olha só como é que tá a lane do bot, velho. Eles estão literalmente embaixo da torre, velho. Então, não tem... Não tem como fazer nada lá, velho. Basicamente, é isso. Inclusive, tem a ronga ali embaixo, tá? Eu era pra estar lá, velho. Nossa, olha esse bonequinho limpando a jungle, galera. Minha nossa. Estamos aí com mais de 50% da nossa forma. Ou, aproximadamente, 50% da forma estacada. O Deerzão tá ali em cima. Ele tá só com o Red. Então, ele não invadiu o nosso Blue. O que é maravilhoso também. Eu poderia dar uma de maluco invadindo a jungle dele. Porém, rapaziada, não vale a pena, meus queridos. Eu acho que não vale a pena. Pelo menos. Acho que é melhor eu ficar tranquilo. Pegar 700 de ouro pegando esse campo aqui. A gente já pega mais duas espadinhas longas. E parte pro... E parte pro mid de novo. Enquanto essa área não pegar seis. Apesar que o cara vai pegar também a qualquer momento já, provável. A gente tem que aproveitar, galera. Porque depois do seis no mano, ó. Vai ficar difícil, velho. Depois do seis no mano, vai ficar difícil, galera. Não tem Ward aqui na Trimuita. Eu não sei se gankar os caras aqui, velho. Vai ser uma boa call, hein, velho. Mano, tem Ward ali. Para, velho. Para, 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 para. Para, 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 para. Não, umbrãozinho. Não, 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 umbrãozinho. Não, 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 irmão. O cara tinha outra Ward ali já, velho. Eu nem me liguei. O que significa haste, afinal? Obediência. Bom, eu não gostaria de dar esse B aqui agora, velho. Mas, sinceramente... Eu já trazei legal meu B, né, velho? Mano, eu não sei se o Caim azul, ele faz Muramana, velho. O jogo tá recomendando. Então, eu acho, velho, que eu já tô full troll em não fazer, viu, galera? Porque a gota a gente tem que fazer o quanto antes. Nice, velho. A gota a gente tem que fazer o quanto antes. Pra já ir estacando a mana se você for fazer Muramana. Mas eu não sei nem o que que eu vou fazer com o Caim. Aí é que tá o grande problema do meu Caimzinho, rapaziada. A gente tá com o mesmo CS do Deer, beleza? Cara, tem Vene lá e tem Ary, velho. Se eu fizer o vermelho, eu vou ser Caetado infinitamente, né? Eu acho que eu vou só de azul mesmo, vou... Vou me decidir, velho. Acho que eu estou decidido, melhor dizendo. Vou só de azul mesmo e, velho, vamos ver o que vai acontecer. Basicamente é isso. Espero que coisas boas, né? Inclusive, o dano base do Caim, velho, é muito alto, mano. Tipo assim, eu entendo que eu tô com, pô, 139 de AD. Eu tô com letalidade, mas, velho... O Q do boneco dá muito dano. E, claro, né? Eu tô upando o Q também. O Maru Darkin, ele causa 90 mais 7. Olha o 7 a 1 ali, ó. 7.1% da vida máxima com o dano físico adicional. Quanto que eu preciso pra gota? 25 de ouro. Galera, eu vou já aproveitar. Vou pegar a gota, então. Já que eu decidi fazer o azul mesmo. Vamos... Vamos de gota, galera. Vamos de gota. Fazer o básico, tranquilinho. Vamos tentar ruxar ela o quanto antes, tacar, né? Melhor dizendo. Estamos bem atrasados pra quem vai querer ruxar o negócio. Porém... Agora eu decidi o que eu quero fazer, né? Então, vamos ter um... Um sinal, vamos por assim dizer, velho. Comecei, velho. Estacando bastante forma e dei uma pausa legal. Porém... Não considero isso ruim em si. Claro que pra questão de stack é ruim, né? Não tá matando o povo. Inclusive rolou uma troca, velho. De top lane com mid ali, mano. Suaparam. Interessante, velho. Interessante. Eu vou tentar pegar 6 aqui. Eu vou tentar meter um ganho aqui no bot pela lane, velho. Eu não sei se eu consigo já estacar minha forma. Eu acho que não. Mas... Na pior das hipóteses, velho. A gente vai dar um belo de um dano, mano. E, eventualmente, vai estacar bastante também. Por quê, amigo? Por quê, amigo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não posso ficar perto do coisa, velho. Senão ele vai estacar um negócio e... E fodeu. Eles vão saber que eu tô aqui. Meu Deus. Cara, eu tentava ter o máximo possível. Eu não sei se é a calda, rapaziada. Eu consigo... Ai, velho. Eu consigo me curar pra tentar dar mais um hit na venda? Eu não sabia. Mas tudo bem, tudo bem. Eu já considero isso aqui uma vitória, cara. O meu brown... Ele estacou o item. Eu não sabia se o item. Tipo, eles viam que o stack foi pra dentro da moita. E ele já tá com o exausto direto, rapaziada. Então, eu fiquei meio que sem reação ali pro que o cara fez, entendeu? Basicamente é isso. Mas tudo bem. Isso aqui foi maravilhoso. A gente conseguiu a nossa forma em oito minutos. Quase nove. Velho, eu considero isso, sinceramente, galera, uma vitória, tá? Inclusive... Hum... Inclusive, eu não vou conseguir o... O gold. Rapaziada, o monstro está solta, tá? Eu não sei se eu faço dractar ou se eu faço yomu. Os dois, mano, vão ficar muito bons no meu vir, velho. Os dois vão ficar muito bons no meu vir. Ou será que não fica? O W tem range destacado? Tem. Estacado não, né? Ele tem range aumentado. Velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô com 51 na gota já, 54 agora. A gente estaca a gota com uma facilidade muito grande de cocair também. Então, meio que é só aproveitar, velho. Vai estar fazendo herald, amigão? Não vai, né? Beleza. É que olha a velocidade que eu tenho, mano. Olha a velocidade que eu tenho. O cara pediu ajuda, mas ele tá na parte de baixo, velho. Eu acho que não vai nem rolar de eu chegar lá, velho. Não vai rolar nem de eu chegar lá, velho. Mas, meu dano entrou e a gente vai salvar o cara. Não. Ô, velho. Aqui eu podia ter dado o quê, rapaziada? Pra matar o cara. Só que eu não queria roubar aqui o dele, velho. No final, eu não roubei aqui o dele, só que ele morreu por conta disso. Isso funciona? 75 de ouro, funciona. Ele quer que eu pegue a brickzinha aqui também. Fechou, amigo. Um hitzinho, 175 de ouro. Coisa linda, coisa bela. Esmai o bicho que tem mais vida. E vamos pra mais uma brickzinha aqui, velho. Se tudo der certo, rapaziada. Qualquer coisa, a gente... Mano, a gente anda num plano, velho. Esse boneco aqui é... É bizarro, cara. Na pior das hipóteses, meu amigo. A gente anda reto aqui na parede. Um abraço aí pra pesquisa do mano. Isso aqui funciona? Funciona. Eu posso tacar o quê pra continuar dentro da parede? Bom saber, rapaziada. Bom saber. Eu tô com muito gold, velho. Eu não sei, galera. O que que eu faço? Se eu faço Yomu ou se eu faço Dractar? Eu acho que os dois vão ser muito bons. Eu não sei se a gente pode arrancar o bot agora. Tenho dúvidas, hein, rapaziada. Tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas, rapaziada. Mano, olha o que que os caras fizeram comigo. Tá, ok, ok. Isso aqui já foi maravilhoso. Tirou um ult da Soraka troco de nada? Num gank não ia dar em nada, velho. Porque, pô... Ia dar em nada? Não, não ia dar em nada. O Brawl, ele tá sem ult e sem flash. Não tinha como a gente chegar nos caras, não. Minha entrada não foi das melhores, velho. E visando justamente a entrada, galera. Eu vou tentar. Acho que eu não vou fazer coisa ainda não, viu, mano? Acho que eu vou fazer mais dano, galera. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado. O Jir, ele tá fazendo dragão. Tá fazendo arauto. O cara tá fazendo tudo. E a gente tá matando, velho. Eu tô com 4 kills. Nosso 7 tá com 3. Eu acho que isso aqui vai ficar bem interessante, mano. Setinho, setinho, setinho. Você brinca com o perigo. Não brinca não, amigo? Você brinca com o perigo, velho. Dá pra gente fazer isso aqui, Ap, não? Peraí, vai demorar um pouco, velho. Não vai ser tão rápido, não. E eu acho que eu preciso do Smite pra fazer algo lá no mid. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Na pior das hipóteses, eu salvei o meu amiguinho, né? Na pior das hipóteses. Inclusive, o cara perdeu o R. Eu não gostaria de perder o meu blue buff, velho. Mas eu também não quero que a minha Sindre morra, mano. O cara tá 0-0 ainda. E se eu era ele encostar nele e se pá, o cara só morre, né? Então... Então tá de boa. Tiltou, velho. Tiltou e não tiltou pouco, não. Nossa senhora, rapaziada. Tiltou e não tiltou pouco, não, velho. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali o safado. Bot lane, bot lane, bot lane. Não tome o gank e pare o direito do cara. Please, bros. Please, please, please. Dá pra eu fazer isso aqui? Ah, o buildinho é o mesmo, pô. Velho, eu já gastei 150 de ouro, velho. Eu já tô em débito com 150, velho. Débito não. Eu já tô... Já gastei, usufrui, mano. De 150 de ouro. Não é isso, cara. Eu usufrui demais, mas... Não é isso, cara. Tô falando tudo errado. Estou falando errado, rapaziada. Nossa senhora, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Yoma usada de longe, rapaziada. BAU! Você tá louco. O que que é isso, mano? Ah, isso aqui é o time do ano, rapaziada. Não tem como, não. Moleque, olha essa calde drag, mano. E é nesse clima de maluquice, né, Steph, rapaziada? Aqui a gente vai comemorar o famoso lendário frangolino do 7 a 1 passando a tela dos senhores mais uma vez, meus queridos. Bom demais, galera. Bom demais. Inclusive, já vamos encaixar mais um aqui, filho. Será que eu vou morrer? Nossa, eu vou morrer. Não é pouco, não, hein? O cara tá estacadão. Mais da metade da vida. O cara tá com um cara e pouco de vida já, né? Tá maluco, mano? BAU! Vai brincando, filhão. Vai brincando. Mano, maneiro demais. Ah, que isso, pô. Por que que eu saí da parede, hein? Eu tomei dano? O que que aconteceu, rapaziada? O que que aconteceu? Tem que esperar o meu CD. Eu não era pra ter saído lá. Minha bolinha do negócio não tava lá. Entendi. Foi nada, rapaziada. Eu sei que eu fui salvo no bagulho, rapaz. Ih, rapaz. O cara que tava puto já antes vai ficar puto de novo. Não matou, morreu desse jeito. Nossa Senhora. Mas é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Mais 50, ou melhor, menos 50, né? Mais 50 de dívida. É o que eu ia dizer. 50 que eu tô falando, pessoal, é que sempre que você pega um item e fica com um gold negativo por conta da runa, eu devo 50 de ouro. Inclusive, acho que dá pra mostrar, né? Ouro recebi 300 e pouco, dano causado. Não, não é isso aqui, pô. Burrão. Limite de débito, 200 e pouco. O cara compra 50 de ouro a menos. É isso, rapaziada. Então, eu já usufrui dessa runa 4 vezes, né? 4 vezes eu peguei itens que eu não tinha gold pra pegar. Menos 200 de ouro. Cara, é uma runa que você tem que saber usar. Não adianta, velho. Eu apenas acho que não é o meu caso, hein? Se eu tivesse dado o Qzinho ali, a gente pegava a Q, hein, velho? Bem mole demais, mano. Bem mole demais, rapaziada. Deixa eu dar o hitzinho, pelo menos, mais 5 pro homem. Beleza, velho. Dei mole demais, meus queridos. Hoje, segundo, a gente vai ter a nossa ultimate. Eu ia falar que eu ia matar a Irelia, mas eu acho que já fomos de base, viu? Nessa killzinha da Irelia. Eu tô dois levels atrás do cara, querendo ou não. Isso não vai ser uma das coisas mais simples, né? Pô, mano, vai ter uma horde aqui, filho. Sério mesmo. Ela vai acabar antes de eu coisar ela, rapaz. Que isso, mano. É muita atiração, rapaz. Ela é muita atiração. Eu não sei se enxupo o W de segunda skill, velho. Pelo dano, eu tô achando que é, viu? O nosso função é basicamente e literalmente azazinar. Aqui, olha o gank do meu boneco. Olha o gank do meu boneco. Meu Deus. Ai, o cara me deu um silence e o meu W não pegou, velho. Nitidamente, né, rapaziada? Se eu quero gankar esse bot aqui, velho, eu tenho que ir em cima do cara ali, pô. Da Soraka. Eu tô full troll e não ir pra cima do cara. Porém, os caras gastam muita coisa mesmo assim pra salvar a Vayne, velho. Tipo, todos eles, a Vayne, a própria Soraka, mas eles gastam muita coisa, mano. Não é como se, tipo, o meu gank focando a Vayne fosse full troll. É troll, né? Não tô falando que tá certo. Mas não é como se eu chegasse lá, morresse sem os caras gastar nada, entendeu? Muito pelo contrário. Pra os caras saírem vivo no limite, os caras teve que gastar ult e tudo, mano. É, ult e Siles, ult dos dois, inclusive, se eu não me engano. Então tem uma malevolência ali, entendeu? Tem uma certa malevolência ali, cara. Chato, hein, amigo? Eu exalço aqui do outro agora. Ok. Wzinho só pra dar aquela lentidão tranquila. Eu acho que a gente sai vivo, hein? Machismo meu, velho. Aparentemente sim, ainda sai, mano. Zaralhando o deer, filho. Falei que esse boneco aqui, cara, não tem como, mano. Não tem como esse boneco, velho. Vem pra cá, amigão. O boneco passa na parede, filho. Não tem o que fazer, cara. A limitação que o teu boneco tem, o meu não tem, meu amigo. A limitação do teu boneco é o ponto forte do meu, cara. Não adianta, amigo. O teu azar, cara, não adianta, irmão. Aqui é boneco dif demais, filho. Que bom que eu errei esse quê? Porque eu ia ter pego a kill da Saino, velho. Eu ficaria mal por isso, tá? Moral mesmo. Mas beleza, cara. Pô, literalmente é isso, né? A limitação do boneco do cara, que é o deer, é justamente o meu ponto forte, né? Mano, bizarro, galera. Não tem o que fazer, cara. Simplesmente fico cruzando... Mano, eu ando num plano. Isso é muito bizarro, velho. Sempre que eu jogo contra a Caim, eu choro. E, velho, jogando com o Caim, melhor dizendo... Vou chorar também. Fala mesmo. Meu Deus, fui urulado pelo cara, filho. Eu posso fazer isso que eu tô fazendo? É, eu acho que sim. Tchau. Ó lá. Ó lá, o cara quer tentar me pegar, mano. Olha o que eu faço com o cara. Eu fujo no malandro e ainda saio roubando a selva dele, mano. Nossa, ele cancelou meu bagulho. Pô, ele morreu no hit, cara. Tá maluco. É brincadeira, amigo. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, amigo. Tchau. Mano, olha isso, cara. E eu saio já na jungle do moleque, velho. Eu já saio na jungle do moleque, velho. Cara, eu tô sentindo que eu vou fazer uma merda aqui. Eu tô sentindo que eu vou fazer uma merda aqui, galera. Meu Deus. Não vai dar dano. Sabia. O pior é que eu sabia. E o cara ainda tá me pingando, velho. Por que estás me pingando, amigo? Por que... Ai, faltou muito pouco, velho. Por que estás me pingando, amigo? Eu tentei, meu querido. Eu tentei. Me desculpe se eu sou ruim. Mas beleza, cara. Mano, muito da hora jogar com o boneco assassino, cara. Tá maluco? Inclusive, deixa eu devolver o spin aqui pro set. Pra gente ficar igual... De igual pra igual, melhor dizendo, cara. Fechou. Mas é isso, rapaziada. Ó, eu tô longe, cara. De ser um jogador bom de caim. Pô, principalmente porque eu não jogo campeão. Então eu não conheço dando base do boneco. Mano, eu não conheço... Cara, eu não conheço nada do boneco. Eu simplesmente sei que eu tô apertando W, ok? E os caras tão sumindo. Nem todos, né? Irelia a gente não consegue matar, infelizmente. Eu acho que a gente nem vai conseguir também. Inclusive, pra Irelia... Não tá recomendando, mas eu acho que eu vou ter que fazer Serilda, viu, velho? Sinceramente. Eu acho que eu vou ter que fazer Serilda. Pra tentar ter um PVPzinho ali contra a Irelia, viu, galera? Sinceramente, mano. Caralho, olha a merda, hein, mano? Olha pra onde o nosso Ezezinho foi, velho. Olha pra onde o nosso amigo Eze resolveu correr, mano. Tá doido, filho. Tá doido, tá doido. Imagina se ela vem reta aqui, mano. E eu xabau nela assim, ó. No! Ho, ho, ho! Pai em Deus, amigo. Agora eu saio andando pela selva aqui. Porque eu sou um cara selvagem demais. Eu dou um daninho ali. Tô me enchendo de saco. O cara gastou a ultzinha dele. Parabéns. O cara gastou a ult, velho. E eu tô como? Só enchendo o saco enquanto isso, filho. Só enchendo... Epa! Pera lá, pera lá, pera lá. Brinquei demais. Do... O daninho do menino. O daninho do menino, rapaziada. Agora fudeu. Agora não fudeu, não. Safe, velho. Beleza. Eu tô com o Gold, mano. Pra gente fechar a nossa garra, velho. Se eu não me engano, a garra dá dano quando a gente dá um dash. Tô errado ou eu tô certo? Depois de usar um avanço, a gente vai causar 85% mais 45% de dano bônus. 85% de dano mais dano bônus. É isso. Inclusive, rapaziada, F250, tá? Já perdi 250 de ouro, mas estamos comprando itens, tá? Estamos comprando itens. Detalhe, estamos com 329 de AD, velho. Eu não sei se eu consigo matar o cara, tá? A Irelia. Uma coisa eu falo. Eu vou dar um dano nele, mano. Posso não matar. Mas que eu vou dar um dano, eu vou. Na moral. E mataram o cara. Vou jogar com assassino é legal. Meu Deus, eu estou sem o bagulho, cara. Eu tô sem ult, cara. Meu Deus, eu acabei de ultar na área. Sabe por que eu fiz o saprê desse jeito? Porque quando eu lutei e eu não percebi que eu lutei, eu tava olhando pra Khan. Eu fiquei olhando pra vocês. Eu tenho certeza que eu tava dentro da ult do cara, né? Certeza. Porque eu esperei o cara só morrer. Caralho. Ô, falta de atenção da minha parte, hein, rapaziada. Na moral. E a VN deu um rolamento pra cima ali que me quebrou. Eu tentei tacar o W pra cima, o Q pra baixo. Porque se o cara ia pra cima e pra baixo. Eu pegaria o malandro. O cara usou o Q na diagonal, entre aspas. F total, rapaziada. Mas tudo bem. Eu acho... Cara, eu nem sei se vale a pena fazer o último sussurro, viu, mano? Eu tô tão forte. Eu acho que até compensa pegar isso aqui. Mas eu não gostaria também de ficar menos 300, tá ligado? De ouro. Não nessa altura do campeonato, pelo menos, galera. Não nessa altura do campeonato. Eu acho que eu não vou nem comprar, véi. Sinceramente. Eu não sei se eles estão no Baron. Eu acho que não. VN não tá lá. Soraka não tá lá. Não que o Jir e a Irelia não façam. Porém, eu não acredito nisso, entendeu? Basicamente é isso. Beleza. Eu formei muito mal nesse game, véi. Muito mal. Pra ser um Kayn... Tá louco. Muito mal, muito mal. Mas tudo bem. Consigo entrar aqui dentro? Consigo. Eles com certeza pegaram isso. Ah, velho. Para. Para, 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 amigo. Para, para, para. Amigão, se você querer me matar, eu vou lutar em você. Logo... Você não vai me matar. Ainda deu um cenzão de dano no cara. O bicho não entendeu nada, filho. O bicho não entendeu nada. Olha que maneiro que o Kayn é, velho. Se o cara tentar me matar, eu luto nele. Aí ele não me mata. Se ele não tentar me matar, ele não conseguia correr naquela situação também. Ou seja, o cara não tinha o que fazer. Isso que ele estava embaixo da torre. Para vocês terem noção, véi. Do nível. Para vocês terem noção do nível, rapaziada. Venizinho já vai vir em coma, venizinho. Já vai vir em coma, rapaziada. Não sei se eu fiz o bagulho certo aqui, hein, rapaziada. Nossa, que bad. Cara, e a Sorak salvou muito o D.V. Inacreditável. Não queria falar muito, mas a Sorak fez muita boa. Claro que eu não deveria ter lutado o cara também. Tipo assim, eu tenho que gastar flash e coisa para matar a Vayne, velho. Ponto final. O cara que está forte, o cara que é o papelzinho deles, é isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha função. Estou zaralhando muito nisso, véi. Eu consigo usar isso aqui dentro do meu E? Consigo. Não vai dar para a gente chegar lá a tempo. Ok. 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 Cara, eu estou tentando dar o meu R. Eu não tenho R. Agora que eu vi, mas tudo bem. Deu para dar bastante dano. Acredito que eu vou morrer todo mundo. Penso eu pelo menos. Três morreram. Dois morreram na real. Ai, meu Deus do céu. De novo, rapaziada. Eu estou me fudendo porque eu não estou prestando atenção. Quando eu tenho ou quando eu não tenho R. Nice. De momento. Não está em si muito bom. Meu Deus do céu. Sobrou o set. Ele não vai dar conta de matar isso de uma nem fudendo, filho. Cara, olha esse PVP, cara. Tem uma Vayne parada fazendo dragão. Enquanto tem um Deer parado e um set parado do lado do bagulho. Ok. Inclusive, a Vayne gastou Exaust. Safe. Tá. Agora eu aceito ficar com menos gold ali, velho. Vai que mata, vai que mata, vai que mata. Mata. Pô, que isso, mano. Pô, brincadeira, hein, mano. Brincadeira. Inclusive, o Exército V é reto para cá. O cara está aqui, amigo. Tem portal, meu jovem. Tem portal, meu querido. Tem portal, meu querido. Tchau. Bau. Ó, a menininha aqui, ó. Que tá fudendo todo o jogo. La meninita que estás fudendo ele. Fuego. O cara foi pra onde que eu nem vi, mano? Saiu por baixo? E é isso. Um abraço. Beleza, velho. Beleza. Eu passo pra cá? Não. F total. Se eu fosse reto, sem ter dado esse aqui, eu acho que eu passava, hein. Mas tudo bem. Inclusive, galera. Tamo com o Serilda na base, hein, velho. Estamos com a Serilda na base, filho. Que maneiro, mano. E se você estiver assistindo o vídeo até agora, cara. Estiver curtindo. Por favor, meu querido. Deixe o vosso like aí na gameplay, mano. Não custa nada e me ajuda demais. Nossa, eu dei 1.200 no meu skill, velho. Mano, isso é o dano do W? Por que eu dei 1.500? Ah, porque eu dei acho que QW, né. Aí ativou a garra. Será que é isso? Eu tenho o gold lá, velho. Deixa eu comprar. 27 segundos eu tenho útil. Eu dou Icazão na venda e se eu... Se eu conseguir fazer a play na moral, mano. Menos 11 de gold não dá, rapaziada. Menos 11 de gold não dá. Vamos esperar aqui rapidão só pro gold zerar. E aí a gente fica suave, velho. Mano, eu não sei se eu uso o portal. Caracolha, merda. Tchau, amigo. Falou pra você também, cara. Não tem muito o que a gente possa fazer, né. O que deu pra fazer, na real, a gente já fez, velho. Essa aqui é a truma. Tudo bem. Não tem problema não. Aí é aquilo. Vai sair o bagulho? Já vai sair como? Macetando a jungle inimiga, filho. Quer farmar, amigão? Não vai farmar, não, chefe. Um abraço. Um abraço, meu querido. Um abraço, um abraço. Vem pra cá. Ba, o trezentinho precisa ficar ligeiro, meu parceiro. Trezentinho precisa ficar ligeiro, meu parceiro. Vai vir. Trezentinho precisa ficar ligeiro, meu parceiro. Não adianta. Se eu me posicionar direito, rapaziada. Se bobear, cara, eu até consigo matar o Udyr, velho. Eu acho que isso já é até querer demais, tá? Mas se eu me posicionar direito, talvez até role. Sério mesmo, mano. Olha o daninho que eu dou no menino. Olha o daninho que eu dou no menino. Nossa, velho. Meu Q foi cancelado. F total, rapaziada. Agora não vai ter o Edeira, né? Impossível, pô. Tá, ele gastou o quê? Mano, meu Deus do céu, velho. A gente não matou um e não matamos o outro. E agora a gente tá correndo atrás de uma área, velho. Que tem esse itemzinho ali e ainda por cima tá com os stacks da Udyr ali tudo full, velho. Brincadeira, hein, mano? Olha o venizinho ali, pô. Se eu acertasse qualquer coisa ali, rapaziada, era caixa, tá? Uh, era caixa demais, galera. Que isso? O daninho da criança, velho. Com certeza tem Ward aqui, velho. Se eu quiser matar o cara, eu tenho que ser rápido, velho. Mas eu preciso acertar o meu W, velho, pra poder ultar. Essa é a parada, velho. Safe, velho. Safe, 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 safe. Muito bem jogado, hein, velho. Demorou pra play sair? Demorou, mano. Mas ela saiu. É o que dá pra dizer. Eu não acredito que o meu time... Cara, tão pingando o bagulho. Tão pingando um objetivo e tão indo pro outro. E aí, rapaziada? Drag noeador. Moleque, olha isso, cara. Muito escroto, rapaziada. Muito escroto, cara. Muito escroto, velho. Será que eu faço... Não, né, velho? Acho que eu faço isso aqui mesmo, velho. Acho que eu faço, velho. Acho que eu faço, acho que eu faço. Como eu sou um canho, eu nem me preocupo. Os caras tão pingando ali, velho. Mas, pô, dois palitos eu tô lá, velho. Não tem jeito, não. Bizarro demais esse boneco, rapaziada. Bizarro demais. Inclusive, vamos ver se a gente acha o... O menino ali de Ujir. Achar nada, filhão. Olha lá o menino ali, ó. Estacar o que pra gente continuar na play. Na play, no caso, dentro da parede. Que é o que o meu boneco faz melhor, inclusive. E já era. Tem que dar o quezinho ali, velho. Tentar estacar. Tentou estacar, não. Ok. 21 segundos pro flash. Moleque, joguinho. Dá aqui, eles, viu? Eu não quero aparecer, mano. O elemento surpresa, ele faz muita coisa, velho. O elemento surpresa, rapaziada, é muito... É muito importante, velho. O meu elemento surpresa, rapaziada. Ele é muito importante. Eu só preciso ganhar tempo, rapaziada. Eu não preciso fazer mais nada. Como eu falei, o meu elemento surpresa, ele é muito importante, cara. Se o assassino tira o carry, a chance dos caras ganharem a luta, ela diminui muito. Fora que... Eu tenho o meu R, né? Pra me salvar na pior das hipóteses também. Então a gente pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Ah, você vai morrer? Rzão. Acabou. Cara, caia bizarro, velho. Tipo, eu sei que eu tô longe de ter jogado bem com ele. Essa fight, cara. E aquela fight que eu zonei os caras ali pra torre e tal, que a sede stunou. Uma fightzinha, tipo, mano, meus highlights no jogo. Que não é nada demais também. Mas, tipo assim, que eu... Tipo, não highlight de play. Até porque eu não fiz nenhuma play, né? Se tu parar pra pensar, velho. Se você parar pra pensar, eu não fiz nenhuma play, né? Se vocês pararam pra pensar, eu não fiz nenhuma play, né? Mas, basicamente, eu usufruí do kit do meu campeão nessas duas plays. Basicamente, é isso que eu quis dizer. Rapaziada, eu sei que a minha gameplay de Caim e de Assassinos do geral, ela tá longe. Mas, longe de ser uma gameplay... Uau! Que gameplay! Mas, meus queridos, é isso que eu tenho pra oferecer aos senhores, cara. Se vocês gostaram do vídeo, mano, por favor, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Comenta um campeão aí no campo dos comentários. Quem sabe muito em breve, ou talvez não. Eu não sei, não posso prometer. Quem sabe, rapaziada, a gente lance aí um campeão que você goste aqui no canal também. A todos vocês que assistiram mais um vídeo aqui do canal, os meus muito obrigada. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou copa e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora. Que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.